Oi gente, hoje eu vim ensinar, tô com a pele pronta e eu vim ensinar um olho aquele marronzinho básico que todo mundo tem que saber fazer, principalmente quem tem olho raso como o meu. Tipo assim, eu tenho bastante espaço aqui no olho, mas ele é raso, ele é puxadinho, então ele não tem muita profundidade. Eu aprendi um olho marrom que é mara, porque dá profundidade, é rápido de fazer. Eu vou usar essa minha paleta de sombra, eu comprei na, sei lá, eu fiz um unboxing, eu acho. Não sei onde eu comprei. Veio da gringa. Ó, as cores dela. São vários tonzinhos de marrom. O que eu faço pra começar, do começo? Eu pego esse daqui, que é quase um tom da pele, assim, uma cor de pele, e passo em tudo. Só pra dar o start. Não precisa se preocupar muito, porque como é clarinho, ele não marca. Daí depois, eu venho com um chanfradinho, gordinho, e pego um tonzinho mais escuro. Eu vou usar esse daqui, que é mais marronzinho. Com esse chanfradinho, eu vou começar a desenhar aonde eu gostaria de ter um côncavo, que é aqui, ó. Pode marcar mesmo. Essa minha paleta, ela é mais quente, como vocês podem perceber. Mas também funciona com um tom mais frio, de marrom. Ó, eu vou criando uma ilusão de profundidade. Não passem aqui, no meio da pálpebra móvel, porque esse é o segredo. Você criar a profundidade aqui, pode até vir um pouco mais pra cá. Eu gosto de deixar a lateral assim, ó. Eu sempre faço como se faz gatinho, sabe? Ao invés de deixar redondo, eu vou assim, ó. Marco aqui, e daí depois eu viro o pincel, ó. Marquei assim, tá? Daí depois eu viro o pincel e trago pra cá. Então, eu meio que faço um V aqui. Vem com um pincelzinho gordinho, dá uma esfumadinha, só pra não ficar muito marcado. E agora o segredo é iluminar essa parte que a gente não passou nada. Porque daí ela vai realçar, aparecendo maior, e essa parte vai parecer mais funda ainda. Então, pode ser qualquer um que seja mais clarinho. Eu vou colocar um pouquinho de brilho. Então, eu vou colocar esse daqui. Importante não deixar o clarinho ir no mais escuro, porque senão você acaba clareando esse jogo de sombras que a gente fez. Então, pega um pincelzinho menor, tipo esse meu, que dá pra controlar, que é chatinho. E vem com calma só nessa parte aqui, ó. A gente faz muito cara as bocas se maquiando, né? Meu Deus do céu. Outro truque, Mara, tia dos truques, é escurecer um pouquinho mais. Eu vou pegar esse daqui, nesse meu pincel, que é gordinho, mas ele é pontudo. Todos esses meus pincéis são da Oceane, de uma coleção que a Mari Saad fez com eles. Ó, eu peguei o mais escuro, venho aqui, dou uma marcadinha rente aos cílios. Mas só aqui na pontinha, pra não estragar o nosso clarinho que a gente fez aqui no meio. Daí, pra finalizar esse truque todo, esfumando um pouquinho mais. Pega um tom claro, tipo esse ou esse. Quando eu fico na dúvida, eu faço isso, eu misturo e daí fica um mix. Mas acho que esse daqui é melhor até, porque ele é bem clarinho. E vem aqui, iluminando, embaixo da sobrancelha. Muito fácil esse olho. Só precisa fazer com calma o desenho do mais escurinho. E depois é só iluminando o resto. Bem simples mesmo. Tem que sempre esfumar bem, pra não ficar marcado. Daí eu vou pegar esse mais clarinho também e vou clarear aqui. Um pontinho de luz. Se você quiser fazer uma make mais escura, você vem com esse daqui. E vai escurecendo rente aos cílios só aqui na ponta. Pode até fazer um Vzinho assim, ó. Vou mostrar. Pode até fazer assim, ó. Pra dar uma escurecidinha. Só aqui. E daí você vai dosando essa escurecida conforme o seu mood. Tipo assim, você quer estar mais maquiadona, você vai escurecendo e vai fazendo mais escuro pra deixar mais pesado. Eu também, às vezes, pego isso daqui sujinho mesmo e dou uma passada aqui embaixo. Isso também deixa a make mais noite. Mas o princípio básico desse olho, de fazer o côncavo, é esse desenho que eu ensinei. De fazer esse Vzinho, fazer o côncavo e sempre deixar o meio sem a sombra mais escura. Pra ele poder ficar iluminado e fazer esse jogo de sombras. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou colocar todos os dados da paleta e de tudo que eu usei. E qualquer dúvida, pode escrever aí. Beijos e até a próxima.